Durante os últimos dias, eu percebi que eu tenho usado cinco expressões em inglês com muito mais frequência. E eu parei pra pensar e falei, poxa, acho que isso dá um bom vídeo. Eu vou explicar pra vocês quais são essas cinco expressões. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Cinco expressões em inglês que eu tenho usado muito ultimamente. Você já pode aí separar algumas que você já deve ter... Opa, tô usando bastante essa aqui ultimamente, ó. Ó, utilizei essa aqui ontem, já pode ser parando aí e colocando aqui nos comentários o que eu quero saber, tá bom? Eu vou mostrar essas cinco expressões e vou explicar e dar exemplos em frases pra que vocês possam aprender também, tá bom? Então a primeira delas é keep in touch. Keep in touch. Keep in touch é algo como mantenha contato, porque keep é manter, né? Entre outros significados. In é tipo dentro, pode ser em, é uma preposição que tem vários significados. E touch é algo como toque, né? Então mantenha no toque, mantenha contato. Vamos manter o contato, pegou? Keep in touch. Promise you keep in touch with us while you're away. Promise you keep in touch with us while you're away. Prometa que você vai manter o contato conosco, né? With us, enquanto você estiver fora. Promise you keep in touch with us while you're away. Consegue falar essa frase inteira? Consegue? Repete aí. Sounds good. Essa daqui é muito famosa, vocês já devem conhecer. Mas eu tô utilizando bastante porque eu tenho trabalhado com gravação de aulas, né? Atualização da plataforma, de estudos, nosso curso. Então eu saio das gravações, vou comer um negócio, vou tomar alguma água e eu falo assim, ó, já volto, já volto. E aí eu sempre utilizo isso aqui, ó. Be right back. Be right back. Be right back. É engraçado que se você traduz ao pé da letra, né? Be é o ser estar, verbo to be. Right é direita ou certo, depende do contexto. Ou bem, né? Também depende do contexto. E back, trás, costa. Então estar certo nas costas ou voltar, já volto. É isso que significa, eu já volto. I'll be right back. I have to run over the grocery store for some eggs. Eu já volto. Eu tenho que ir até a mercearia pra comprar alguns ovos, em busca de alguns ovos. Essa terceira aqui é bem engraçada, né? Porque parece que tem um animal no meio dela, literalmente, né? Que é bear in mind. Bear in mind. Bear, que é tipo urso, né? Aliás, não confunda com beer, que é cerveja, né? Que tem dois Zs aí, ó. Beer, cerveja. Bear, urso. E tem bee ainda, né? Bee, que é abelha. Esse aqui é o urso, tá? O urso na sua mente. Como é o urso na mente, Júnior? Bear in mind. Bear in mind é algo como tenha ciência. Lembre-se, mantenha isso na sua cabeça. Não se esqueça bear in mind. É algo nesse sentido. Então, bear in mind that we already have an enormous sum invested in the project. Bear in mind that we already have an enormous sum invested in the project. Tenha em mente que eu já tenho uma montanha enorme investido no projeto. Uma montanha, um montante. Provavelmente de dinheiro, né? Essa quarta aqui é quando eu quero encerrar logo o assunto. Quando eu quero... Ah, tá bom, ó. Pra concluir, pra resumir. A pessoa já entendeu o que eu quis dizer. Eu não quero ficar falando mais. Então, vamos concluir. Vamos resumir. Fazer uma longa história pequena. E aí, tem duas maneiras. Você pode usar o to sum up. To sum up. Ou to make a long story short. To make a long story short. Então, um exemplo aqui, ó. Eu gostaria de encerrar, de concluir a minha posição dizendo que você está certo, que eu estou certo e que você está errado. E um exemplo aqui com to make a long story short. Você pode já começar com essa frase, ó. To make a long story short, I'm leaving tomorrow. Sei lá. Pra resumir, eu estou indo, estou partindo amanhã. Algo nesse sentido. Essa daqui eu estou usando bastante em situações que acontecem uma vez e nunca. Que é muito difícil de acontecer. Então, a gente utiliza once in a blue moon. Once in a blue moon. Ou seja, uma vez na vida, outra na morte. Essa é a tradução pro português. E ao pé da letra é estranho, porque once é uma vez. N é a preposição que tem vários significados. Ou A, né? A pronúncia é um ou uma. Blue é a cor azul. E moon, a lua. Uma vez na lua azul. Uma vez na vida, outra na morte. He only calls once in a blue moon. He only calls once in a blue moon. Ele somente liga uma vez na vida, outra na morte. Ou ele liga de vez em nunca. De quase nunca. É isso aí. Once in a blue moon. Então, vamos recapitular aqui. Cinco expressões em inglês que eu mais utilizo. E vocês vão ver os significados aqui embaixo de cada uma dessas expressões. Let's go. Então, keep in touch. Tá repetindo comigo? Keep in touch. Be right back. Bear in mind. To sum up. To make a long story short. Once in a blue moon. Very good. Quais expressões que vocês utilizam muito aí no seu dia a dia em inglês? Quais que vocês gostaram de aprender? Quais que vocês não sabiam? Coloca aqui embaixo nos comentários. Isso me ajuda bastante a continuar fazendo vídeos que realmente agreguem na vida de vocês nos seus estudos. Não fecha o vídeo ainda. Aqui na descrição tem todas as informações do meu curso, do meu Instagram. Porque eu posto muita coisa lá de inglês que vai te ajudar nos seus estudos com certeza. Então, confere aqui tudo que eu coloquei embaixo pra você. E eu separei, é claro, esses outros dois vídeos que vão te ajudar muito, mas muito, nos seus estudos de inglês agora. Eu tenho certeza. Pode clicar lá e a brilhagem vai acontecer. Eu sou o Júnior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se! See you around. Bye.